MENMAGÍ MIAMA NIKIA YAKI IJENE MENMAGÍ MIAMA NIKIA YAKI IJENE Mãe que me ama, ninguém é aqui de novo Até que eu conheço como você, eu conheço a minha vida Mãe que me ama, ninguém é aqui de novo A quem era não que que é amo, a quem que é mije não que que é amo O que tu mije não que que é amo, o que é lê dom e que é migo E amo, não ganho e fama, quem que amo, não roja e peca e assi Mãe que me ama, ninguém é que eu conheço a minha vida Donde eu conheço o meu não que que é amor Soha sesim letrou, 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 letrou Eese me los que é amo, letrou, letrou, letrou Eese me los que é amo Eese me los que é ojos, letra, letra, letra Mãe que me ama, ninguém é aqui de novo E eu me lembro de mim E eu me lembro de mim Amém, 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 Amém. Amém, Amém. Amém, Amém. 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 Amém.